e esse é meu primeiro box da mercadoria do mercado livre que eu compro através do mercado livre eu comprei ontem alguns itens na entrega no frete full rápido e acabou de ser entregue em minhas mãos eu vou estar fazendo esse um box e gravando para conferir todos os itens e futuramente fazendo teste das mercadorias para vocês acompanharem vamos aqui tirar o lacre mercadoria por sinal bem embalado bem protegida tem um pacote que vamos abrir logo logo que são pacote uma caixa de discos para cortes de ferro e metais vamos abrir também na sequência e aqui a mais esperada que é uma é uma máquina inversora de solda e vamos aqui começar pelo box da máquina eu vou dar um tempinho no vídeo vou pegar o estilete para cortar o durex e volto já voltei vou cortar aqui a fita adesiva já comprei muitas mercadorias no mercado livre e essa única que eu consegui fazer ou um box aqui vem a máscara de solda simples 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 mas ajuda um pouco o manualzinho da máquina aqui o cabo da máscara uma escova de aço para limpeza de serviço aqui uma pequena WK a máquina inversora de solda máquina portátil super leve aqui vem o grampo de eletrodo de solda e aqui o grampo do fio terra não conheço a máquina nunca trabalhei com esse tipo de máquina é um produto leve pelo visto aqui bem leve futuramente aí eu vou estar postando alguns vídeos aí aqui tentando fazer ela funcionar mas por enquanto hoje aqui é só um box aqui no disco aqui é a caixa aqui com 100 unidades de disco de corte achei um preço bom como trabalho muito com esse tipo de serviço de corte eu resolvi comprar a caixa aqui é a caixa com certinho e essa aqui é outro produto os esquadros os esquadros os esquadros WW para trabalhar com esquadria de ferro e metal eu comprei quatro unidades no valor de 70 reais aí muito bom isso é muito útil e está aí um box para vocês aí produtos chegaram super rápido e eu vou avaliar a qualidade do produto produto em serviço e assim que avaliar eu farei o vídeo postando para vocês ter uma noção obrigado para quem assistiu até uma próxima e aí